Música Hoje eu estou errado Hoje eu estou errado Música Hoje eu estou errado Hoje eu estou errado Quem me chamou de pitoquinho Vai pro facão Caralho 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 Presta atenção É assim, pau e impa Pai eu ganho e impa você perde Onde? É um rio Hã? Hã? Pai eu ganho e impa você perde Ai vai que arromba Ó vai que loçamos aí Ei bicho, sério mesmo Hã? Tu tá ficando mais velho O que tá acontecendo hein? Vai tu vai ficar rápido rapariga Vai Tu parecia ser um cava Um cava Tu tá ficando velho Tu tá ficando velho demais Rapaz O que tá acontecendo hein? Onde tu vai ficar velho Onde tu vai ficar velho rapariga Tu não quer ser velho não? Tu não quer ser velho não Tu não quer ser velho não Vai ficar velho Tu tá ficando velho demais Mas tu vai brincar de carro Vem embora? Não vou não, eu não sou menino Vem embora Depois de atacar a galera Caminho na desligida Tanto as pessoas Ai tira essa porra Pola lá dentro da terra Joaquim lá Tem um problema sério aí Tem um problema sério aí Tem um problema sério aí Isso Eita Tira A deva ser Ela deve ter Mas vai que ela passou em algum canto Pra tu cheirar Espera Ei se ela passou em algum canto filho Cheira com gosto Ei Cheira com gosto filho Cheira com gosto Isso Muito bem Muito bem filho Isso aí Tá indo aí? Veja agora o que é Vai tomar minha puta que pariu Filho de rapariga Quem pode quebrar uma espagina aqui? Quem foi? Ela de merda secreta rapaz Quem foi? Ela de merda secreta rapaz Que é xingente? Que é xingente? Que é xingente? Rapaz Eu não sabia o que era rapaz Eu não sabia o que era rapaz Eu não sabia o que era rapaz Não vai buscar Vai buscar ela Vai buscar ela Vai tomar Aqui Agora Agora que é a fé velho A gente matica A gente matica A gente matica Que tá subindo Que tá subindo Tá subindo Eita 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 Um amigo meu Ele botou Ele tem 4 cachorros Não é para que a gomila Acho que ela tem 4 cachorros? Tem 4 cachorros Aí botou o nome de um Tô de um Tô de um Tô de um Aí botou o nome do outro Tô de dois Tô de dois Botou o nome do outro Tô de três Qual é o nome do quarto? Tô de três Tô de quatro Eu como Vai tomar no mar Calma 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 Que filho pôde da bexiga Tá em pôde Tu come seu urubufo Tu come seu urubufo Eu parei Eu parei Vou ficar fechado Pôde É a festa É isso aí. Eu vi o pior. Eu não morro aqui. Eu parei você tão bem que eu levei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.